É, esse aqui é o brabo, hein? Fala aí companheiro, beleza? Deixa eu filmar esse brabo aí, deixa eu filmar esse brabo aí, rapaz, o negócio aqui tá bom, hein? Dá até medo, não dá? E aí do céu, isso deve sair até fogo, hein? Tá ligando pra aquecer a criança, olha lá o tamanho do... rapaz, tu gosta de alto! Gente, isso aí é nervoso! Como diz a turma, rapaz, isso tá jogando até alto pra cima, rapaz, cê é nervoso, hein? É o que eu quero, hein? Gente do céu, hein? Essa aí é o que eu quero, hein? Olha aí, Marajó nervosa, hein? Olha aí, Marajó, olha lá! Que turbina medonha, hein? Isso aqui, Marajó, é pra quem sabe tocar, se não souber, vai fazer merda! Olha aí! Essa aí eu vou querer, hein? Dá até medo, hein? Olha lá! Olha lá o carro que entrou! Ah, não faz! Olha aí, gente! Tá até tendo mapeamento ali, ó! Tem uma Fultec mapeando ali! Olha lá! Tem uma Fultec, tem uma bomba de alta gritando aí! E algo jogando pra cima do escapamento aí! Uma turbina bem nervosa, hein? Olha! Esse motor parece que o motor é 6 de ômega, né? Parece muita silverada, é o 4.1? É! Então tem muito cavalo aí dentro, hein? Debaia dessa tampa aí tem muito cavalo! Tá aqui, ó! Arroba Távera Veículos Da Ui Nova Carro Que é um aproximador, né? Que é a raça lá! Tem que acessar a criança que a turbina tem o óleo lá dentro dela Que ele não precisa, né? Tá tendo... O cara tem que acessar o óleo aqui, ó! É, olha aí, né? Tá tendo pra lá que isso aí, não tá hoje! Tá? Não tá não, hein? É isso aí! Deixa eu filmar o bicho aqui Que o negócio aqui é brabo, hein? Olha o tamanho da turbina Sente a onda da turbina Tá aqui a tua saídinha aqui Tá o regulador aqui, ó! Regulador de pressão aqui Motorzão 4.1 Da... Do ômega Da... Da silverado Tá aqui o reservatório aqui do óleo também, ó! O reservatóriozinho aqui que sai da... Do suspiro do óleo, né? Rapaz, tá usando ali... Tá usando uma bobina... Meu Deus do céu! Olha quanta bobina tá na criança ali, ó! É muita coisa, hein! Muito bem preparado! Tá um dosador ali também Com marcadorzinho de pressão ali E esse conta com ar-condicionado e direção Muito bom! Tchau!